Eu já vi de tudo nessa vida tudo mesmo, mas essa do cara dando entrevista pro cara que tá fazendo medida da rua pensando que é uma câmera, é a primeira vez KKKKK. Tá tudo certo, graças a Deus, e agora estamos juntos, estamos de parabéns e graças a Deus, tá tudo certo, bom dia a todos. Gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Hein? Esse aí é o Clevin, galera. Ele foi pro seu primeiro jogo de Airsoft sem boné e sem capacete. O primeiro tiro que ele tomou foi logo na testa, o bicho quase deu uma piruleta pra trás, olha só a tristeza dele. Mas ele saiu acreditando que a vida ficaria melhor, então ele foi lá na base dele e resolveu voltar pro jogo. Mas a vida foi cruel com ele. No próximo tiro do sniper que parece um árvore, ele tomou na orelha. Aí ele pegou as coisas dele, obviamente, e pegou ela pra casa, que era a melhor coisa que ele fazia naquele dia. Tu é saco, misago! Fizemos essa revelação da minha filiária e era o que aconteceu. Oi, oi, oi! Piedra, joga! Joga, piedra, vai! Pazélia! Pazélia! Pazélia, meu irmão! Ah, essa vai ser a minha melhor figarizinha! O que será que ele quis dizer? Uma hora depois... Cozinha ali, pô! É! Tem esse milhozinho verde caprichado. Meu c... Você tem que saber o que que é, tá? Estica a mão, estica a mão. Aqui, ó. Dedo, ó o dedo. Não tira a venda. Té, eu vou falar. Calma, linda, calma! Calma, cachorro, linda! Calma, calma! Calma! Sabe o que que é ou não? Não tira a venda. Té, mexerica? Não! Pode tirar? Não, ainda não, ainda não! Pode tirar? Ainda não! Ainda não! Pode tirar agora! Calma! Ai, que doce! Tem que ver! Espero que estejam gostando dos vídeos. Não esqueça de dar uma dedada no like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. O que é que houve, hein? A Toyota treme um pouco. Não é muito, ela tá tremida. É o quê? Ô, Nádio! E por que que não tá tremendo? O chinelo de venda na boca. Ele é, não sei se ele é das Forças Aéreas Nacional, o helicóptero tá aqui. Tá o comandante aí, Ferro Andrade. Comandante, boa tarde. Comandante. Bom dia, boa tarde, boa noite. O senhor pousou esse helicóptero aqui, na praça aqui, na rua. Qual o motivo, hein? Exatamente. Estou aqui. Eu moro aqui pertinho na fazenda, então... Isso aqui não é pra mostrar que eu tenho dinheiro, não. Porque eu também furo um pneu. Aham. Vou tirar o serviço do borracheiro. Isso. É porque ele tá parado muito tempo lá em casa, né? Aham. Tá aí. Tá rodando. Tá rodando, o helicóptero tá funcionando. Entrando o funcionamento, vamos lá, lá. O copiloto tá aqui, o copiloto... Quer falar alguma coisa, irmão? Quer falar, Brinho? Quer falar? Aí tá atrás aí do helicóptero. É. Aí, o helicóptero dele tá aqui. É aonde? O capacete também? É, é. Esse é o piloto do helicóptero que tá aqui. Nós paramos pra gravar, viu, Thiago? Trembala. Aqui em Capinópolis, Minas Gerais. Olha o helicóptero aí, ó. Põe o capacete, comandante. Um miserável baiano. Trolei minha sogra com a notícia fátil. Meu Deus do céu. Atenção. Para esse comunicado urgente. Eu tô ensinando passo a passo como você pode fazer, ó. 1.103 um dia, 6.73, 1.038. Tudo que você precisa saber pra trabalhar com o YouTube como afiliado, tem aqui no treinamento Pulo do Gato. Eu tô disponibilizando um módulo gratuito aqui na descrição. Clica lá, pega sua vaga e começa a estudar hoje ainda. Atenção para esse comunicado urgente. Isso não é um teste. Repito. Isso não é um teste. O presidente da Rússia decide mandar mísseis para vários países. Meu Deus. Eles são Estados Unidos, Japão, China, África e Brasil. Meu Deus. O lançamento será feito hoje meia-noite, na virada do dia. Serão cinco mísseis mais fortes que a bomba que explodiu Hiroshima e Nagasaki. Aproveitem suas últimas horas. Abençoados sejam os nossos pais fundadores e todo o nosso Brasil. Que Deus esteja com todos vocês. Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. Meu Deus, até meia-noite. A Globo encerra agora a sua programação. Que negócio da guerra. Vai soltar para o Brasil. Tem meu amor. Vai soltar para o Brasil. Obrigada. Agora. É mentira. É mentira. É mentira. É mentira. Tchau! Não ri! Eu nem filmei, eu acho. Go! Coitada! Coitada, se jogou, se jogou. Esperou o contato. Meus irmãos, aí eu perguntei ao Luquinha, eu preciso depositar o dinheiro para um rapaz. Fazer um depósito, aí ele falou assim, eu falei, olha onde é que tem um banco aqui? Ele falou assim, olha não, tem um banco ali. Caixa Econômica. Aí eu vim aqui, olha lá o nome lá. Aí quando eu fui prestar atenção aqui, é Caixaça Econômica. E aí E aí E aí E aí